Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos algumas dicas sobre autoestima, sobre recuperar, renovar, remodelar a vossa autoestima. Estas são dicas que funcionam para mim e eu pensei que se calhar podiam ajudar-vos também a olharem-se de outra forma ao espelho e a recuperar a vossa imagem. Portanto, se quiserem saber quais são as minhas dicas, basta continuar a assistir. Então, quando estou insegura, a primeira coisa que eu costumo fazer é refletir sobre essa insegurança. Eu sei que parece um bocado estranho, porque nós vamos estar a pensar ainda mais na insegurança, mas a verdade é que funciona comigo. Quando eu estou insegura com alguma coisa, quando há algo na minha cabeça que não está a funcionar como devia, eu tenho que me isolar um bocadinho, seja durante uma hora, duas horas ou um dia inteiro, para pensar realmente porque é que aquilo me está a afetar. Aquilo está a afetar-me porquê? Por mim? Porque eu quero? Porque a minha opinião mudou? Ou pelos outros e pela opinião dos outros? Isto é muito importante, porque é assim, se sou eu que me estou a prejudicar a mim mesma, eu posso mudar, mas se é a opinião dos outros, a opinião dos outros deixa de importar, porque a opinião dos outros não é a nossa e nós não vivemos com ela, porque ela não paga as nossas contas. Portanto, acho que este é sempre um ponto muito importante, saber se eu estou insegura por mim mesma, porque é a minha opinião ou porque é a opinião dos outros. No meu caso, eu gosto sempre muito de escrever e de pôr isso em palavras e recentemente encontrei na FNAC um livro que se chama O Tal Não Diário. Eu vou deixar aqui a informação sobre ele e vou mostrar-vos também. E este livro basicamente é um diário onde vocês podem escrever aquilo que quiserem, só que é um diário guiado, ou seja, vocês têm nas páginas exercícios sobre autodescoberta, sobre vocês mesmos, sobre, por exemplo, 5 coisas que correram bem no vosso dia, 10 coisas que correram bem no vosso dia e isso obriga o vosso pensamento a focar as coisas positivas. Eu encontrei este livro por um mero acaso, eu estava à procura de outra coisa completamente diferente. Ele custou, penso, à volta de 14€ e eu tenho gostado muito, muito dele e quando estou mais insegura eu pego nele e procuro um exercício que se adapte àquilo que eu estou a sentir neste momento. Eu acho que vos posso mostrar o último que fiz, que foi os meus objetivos, desenhar os meus objetivos e escrever formas de conseguir esses objetivos, de chegar a esses objetivos. Como eu gosto muito de escrever, isto funciona muito bem para mim e eu gosto de ter alguém que me dê exercícios, ou seja, que me diga aquilo que escrever, que me obrigue a pensar. Portanto, isto funciona muito bem para mim, mas se não funcionar para vocês, vocês podem simplesmente, como eu disse, pensar no assunto e refletir seriamente se é por vocês ou se é pelos outros. A segunda dica que tenho para vos dizer é olhar-se muitas vezes ao espelho, ok? Não evitar o espelho, olharem-se muitas, muitas vezes ao espelho, tirarem muitas fotos ao espelho, tirarem muitas selfies, tirarem muitas fotos do corpo inteiro. Porquê? Porque o facto de vos obrigar a olhar para o espelho vai fazer com que vocês vejam coisas positivas no vosso corpo. E isto é um exercício que tem que ser incentivado, ou seja, vocês não podem simplesmente ficar ao espelho e pensar porra, não gosto daquela parte ali e aquela parte ali está a estragar tudo. Não, vocês têm que ver ao contrário. Vocês têm que olhar para o espelho e pensar, ok, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo ponto, eu gosto do meu cabelo, eu gosto dos meus olhos, eu gosto do meu peito, eu gosto da minha anca. Tenho solite? Tenho. Tenho historias? Tenho. E se importa? Não. Outra coisa que vocês podem fazer e que eu acho que ajuda muito, pelo menos a minha ajudou-me, eu fiz uma sessão estilo boudoir, eu fiz com a Denise. Se vocês não sabem o que é, eu vou deixar aqui uma ou duas fotos que talvez possa exemplificar. Eu pedi à Denise para me ajudar e para me fotografar porque eu precisava de me sentir um bocado mais solta, mais leve, mais sensual, mais mulher. E então a Denise ajudou-me bastante e ela foi a minha fotógrafa de serviço e aconselho sinceramente vocês a tentarem encontrar um fotógrafo ou uma fotógrafa ou uma amiga até, ou o vosso namorado, também é uma boa ideia, que vos consiga, que vos possa tirar esse tipo de fotos e vocês vão ver que nas fotos emerge uma pessoa diferente, emerge uma mulher diferente, uma confiança diferente. Acreditem em mim, façam essa experiência. Quando nós estamos muito cansadas da nossa imagem, é normal nós queremos mudar. E vocês podem mudar totalmente e mudar uma coisa gigantesca ou mudar coisas pequenas. Eu, pessoalmente, off-te por coisas pequenas. Sempre. Há uns times eu estava um bocado cansada da minha imagem e o que é que eu fiz? Cortei o cabelo, fiz repas. O que é que eu fiz também? Mudei os óculos porque eu descobri que precisava de usar óculos permanentemente e isso estava a destruir um bocadinho a minha confiança porque eu pensei Ah, não vou ficar bem de óculos, não gosto, não quero, blá 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 blá. Então, mudei de armação e isso mudou completamente a minha autoestima e a minha imagem. Eu sei que parece ridículo, mas às vezes mudar uma coisa pequenininha, mudar o cabelo, mudar o estilo de roupa que vestimos só por um dia ou realmente fazer mudanças no nosso corpo no sentido de, ok, vou tornar-me mais saudável, não gosto mesmo desta parte porque acho que posso melhorar. Vou melhorar, vou ao ginásio, vou comer de forma mais saudável. Isso é com vocês. Mas às vezes a mudança faz bem. A mudança nem sempre tem que ser brusca, pode ser pequenina ou pode ser grande. Vocês é que decidem. Mas mudar às vezes faz bem. Porque às vezes nós estamos cansados de viver sempre a mesma coisa e mudar um bocadinho exteriormente ativa algo aqui dentro no nosso cérebro e muda também a nossa mentalidade. Neste sentido também de mudar, há uma coisa que vocês podem fazer que é arriscar um bocadinho mais. E quando eu digo arriscar um bocadinho mais significa, por exemplo, usar um batom que não estejam habituados. Usar um batom vermelho, por exemplo, muita gente tem medo do batom vermelho. Nem que seja em casa para se habituarem. Usar uma peça que não estão mais habituadas, uns calções, um vestido, uma saia, uma blusa com um decote. Algo que vos faça sair da vossa zona de conforto. Porque a verdade é que na nossa zona de conforto nós estamos muito bem. Mas a magia acontece sempre fora. Portanto, arriscar um bocadinho às vezes é necessário para nós conseguirmos ver que há alguma coisa para além da nossa zona de conforto. Esta dica que tenho para vos dizer é, sem dúvida, das que eu acho que é mais importante para mim. Que é perceber que há sempre momentos inseguros. Nós podemos ser pessoas seguras, nós podemos ser mulheres seguras e sentir-nos inseguros em certas ocasiões. E não há mal nenhum nisso. Eu posso ser muito segura como professora, mas posso ser muito insegura em relacionamentos ou vice-versa. Eu posso ser extremamente segura em relacionamentos, mas insegura no meu trabalho. E não há mal nenhum, porque nós não somos pessoas perfeitas. Nós não podemos ser pessoas completamente seguras em tudo, em todos os aspectos da nossa vida. Senão, não haveria dificuldades para nós esperarmos, não haveria desafios. E uma vida sem desafios é o quê? O importante aqui é nós pensarmos que eu posso ser segura numa coisa e insegura noutro aspecto. E não há mal nenhum nisso. O que podemos é trabalhar as partes onde nós somos mais inseguros. A verdade é que nós não somos máquinas. Portanto, é perfeitamente natural nós sermos meio-meio ou um bocadinho mais nisto e um bocadinho menos naquilo. Porque somos humanos. É normal. A última dica que tenho para vos dizer é sobre inspiração. Sobre inspirarem-se em vocês próprios e nos outros também. Eu sei que isto parece estranho, mas no que toca a inspiração alheia, ou seja, vinda de fora, é muito fácil. Eu posso deixar aqui alguns nomes e alguns canais aqui na descrição que me ajudam quando eu estou com um bocadinho de inseguranças e de incertezas ou quando a minha autoestima está mais fraquinha. Por exemplo, a Mafalda do My Muffin Top, a Alexandra do canal Alexandrismos, está querida. São todos canais brasileiros, mas que têm um modo de falar, um modo de abordar este tipo de temas como a insegurança e a autoestima que nos afetam de uma maneira muito positiva. Portanto, inspirar-se nos outros é fundamental, mas inspirarem-se em vocês mesmos também. Perceberem aquilo que vocês fazem bem. Aquilo que vocês são bons a fazer. O que é que tu fazes bem? O que é que tu tens de positivo para os outros? Qual é a tua principal característica? Qual é a tua principal qualidade? Inspirem-se nisso. Inspirem-se em vocês mesmos. Eu sou especial porque... Vamos tentar completar esta frase, ok? Eu sou especial porque... Três pontinhos, ok? Respondam-me aqui em baixo. Eu sou especial porque... Vocês é que têm que saber. Eu sei porque sou especial. E vocês, porquê que são especiais? Já pensaram nisso? E pronto, estas foram as minhas dicas, assim, um bocado gerais sobre como eu combato a minha falta de autoestima. Ou seja, nos momentos em que eu estou mais em baixo, o que é que eu faço para subir um bocadinho o ânimo. E espero ter-vos ajudado nesse sentido. Não se esqueçam de completar o desafio que eu vos falei. Eu sou especial porque... E partilhem este vídeo com mais pessoas para que possa chegar a mais mulheres e para que possa aumentar a autoestima de toda a gente. Um beijinho e vemos-nos no próximo vídeo.